Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, hoje nós vamos ver essas deliciosas comidas coreanas, então Olha gente, que gracinha, o bebê comendo junto com a mãe dele, todas essas coisas gostosas, muito bonitinhas e macarrão E aí É legal, gente, essas comidas asiáticas, tudo muito fofo. O gosto todo. Olha esses rolinhos de arroz. É legal, gente. E as frutas estão a mamãe. Gelatina, gente. Não precisa de martilhar. É legal. Vamos lá. A mamãe do alvo é só coisas, deixa eu comer uma pequenininha. A única coisa que eu ia comer era que na carrozinha ali, eu ia comer um enroladinho. É legal essa modalidade de comer nas bandejas, né? A gente faz mais coisa. Bebendo na água. Felicemente a gente, a água dela. Começando pelo doce, gente, que saudável. Depois vai para a frutinha, aí saca brócolis. É isso, uma mistura boa. Depois vai mais com a doce. E aí agora eu tô reparando, gente, a gelatina em cima dos cocumelos apimentados. Meu Deus. E aí? Não vou me fazer comenda dele. E aí, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O fio do meio do macarrão, gente. Pelo menos de galãs, pelo menos. Pézinho de galãs, por dia, girando. Tá bem, só a água. Gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de se inscrever, deixar o seu like e até o próximo vídeo.